Fala galera de Alivinária, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Summoners War aqui no canal. Bom galera, chegou aí o novo evento, eu já falei um pouco sobre ele, mas me pediram para falar sobre o que pegar para quem está no início do jogo e tal, mas eu acho que vou falar aqui o que pegar para qualquer um gente, não é só para quem está no início do jogo não, tá? Antes de tudo, se inscreve no canal, deixe seu like, é muito importante o like para vocês, tá? Mais pessoas veem o vídeo, tá bom? E a descrição de vocês também, para aumentar e fazer o canal crescer também, beleza? Então vamos lá. Nesse evento, gente, a gente vai pegar aqui no máximo 5 pétalas por dia, tá? E cada vez que você pega de 1, 3 e 5, você ganha alguns itens, né? Você vai ganhar aqui no final 100k de mana e 100k de energia, tá? O que é o padrão de acho que todos os eventos da Come to Us, então, beleza. Você pode pegar aqui 5 pétalas, né? Como falei, tem aqui alguns... Algumas quests para fazer, tá? Então são bem fáceis, é praticamente jogar durante o dia que você consegue fazer, tá? O mais apertado que vai ser, vai ser hoje, que vai virar, né? Meio dia, então temos até o meio dia para fazer essas quests aqui, e depois vamos ter 24 horas, né? Então hoje é o que vai ser mais apertado. Então, é praticamente jogar na arena 10 vezes, tá? Então você faz aqui 5 vezes, né? Tem a metade, né? No caso. 5 vezes, você já ganha 1 pétala, certo? Se você fizer 10 vezes, você ganha 2 pétalas. Sendo que é a Fran, você só pode pegar 2 pétalas. E na missão da Amélia, você pode pegar 3 pétalas no máximo, tá? Então, por exemplo aqui, eu já não posso mais pegar nenhuma pétala. Eu já vou terminar. Daqui a pouquinho. O de arena, vou pegar aqui as 2 pétalas de hoje. E beleza. O da Amélia, já é um pouco mais complicado. Porque aqui eu vou, por exemplo, a gente vai farmando, né? No Kairos, certo? E aqui eu vou formar 40 vezes, por exemplo. Vou pegar só 2. Vou me faltar mais 1. O que que eu faria, tá? O que que eu vou fazer, na verdade? Como eu não quero que fique 100% em 100 barra 100 a minha dimensão, eu vou fazer 10 dimensões hoje, né? No caso, 20, no caso. Porque é até meio dia, né? Mas vou fazer 10 dimensões, pelo menos, por dia. Que durante o dia, eu vou conseguindo essas 10 de energia novamente, tá bom? Então, é o que eu vou fazer. E enquanto isso, eu faço algum monstro aí pra dar o awakening, né? Se você tá no início do jogo, eu vou deixar aqui no card pra você ver qual que é o melhor, né? 3 estrelas pra fazer o awakening aí, pra quem tá iniciando, tá bom? E, né? Você pode fazer riffs também, tá bom? Não tem problema nenhum. Você faz 20 ou 40. Temos aqui também o cenário. Se você tiver upando algum monstro, né? Faça aí também o do cenário. Mas, pra mim, ao meu ver, o que seria o melhor custo-benefício, né? É você fazer o Kairos, né? As duas do Kairos. E uma qualquer, tá? A minha qualquer vai ser a dimensão. Porque, como eu já falei, eu não quero deixar ela em 100, tá bom? Se você estiver aí próximo de 100 barra 100, faça a dimensão também, tá bom? Pelo menos aí 10 por dia, beleza? Antes de eu continuar, gente, eu tenho que falar aqui do curso, tá? De desenvolvimento de games aí da Dunk Code, tá? É um curso muito bom. Se vocês quiserem aí aprender a fazer seus próprios jogos, né? Quem sabe aí eu faço um próximo Summons War aí, né? Então, vai lá. Vai aqui no link na descrição, tá bom? Lá vocês vão aprender a fazer muitos jogos. Mais de 20 jogos. Tanto 2D quanto 3D, tá bom? O curso, ele é bem completo. Vocês vão aprender a programar do zero. Não precisa saber programar. Você não precisa nem estar na faculdade, tá bom? E não tem idade, tá? Você pode ter 10 anos de idade que você é a fazer. Aprender a fazer jogo, você pode aprender a fazer jogo, beleza? Então, vai aqui no link na descrição. Dá uma olhadinha lá, beleza? Vamos lá. Aqui que começa, certo? Ah, sim. Também temos os bônus, né? Se você craftar runas, você ganha aqui bônus de pétalas. Beleza? Então, aqui também é limitado, né? Você vai craftar runa, você crafta até 20 runas e ganha aqui 4 pétalas. Aqui, se você der um power up nas runas, até 200, você vai ganhar 3, 4, 6 pétalas. Tá bom? Então, é isso. Agora aqui, vamos lá. Nos rewards. Você tem aí sempre dois tipos de rewards. Tem o reward do row 1, né? E o do row número 2. Aqui, você vai escolher, né? Você vai pegar o reward do número 1 e do número 2, certo? Só que dentro dessa seleção, você vai escolher alguma coisa. Por exemplo, quando você completa 5 pétalas, você vai escolher aqui, do row 1, ou você vai pegar 300k de mana, ou você vai pegar 100k de energia. E aqui do número 2, você vai pegar 1 de cada atributo, ou então você vai pegar o pack de 24 horas, tá bom? Então, nas 10 pétalas, você vai pegar ou 75, é um sumo e meio, né? Das pedras. Ou então aqui, 2 ms. E aqui do lado, você vai pegar ou 3 estrelas, né? 3 Reibomons, 3 estrelas, level 1. Ou então, 1 Reibomons, 4 estrelas, level 1. Aí depois, com 15 pétalas, ou 150 de energia, ou 500k de mana. E aqui do lado, ou 50 cristais, ou 1 ms. Tá? Aí aqui embaixo, com 20 pétalas, são 100... 100... Caramba! São 100 pedras, certo? Ou 2 sumos. Ou então, 100 cristais. Aí aqui temos 3 ms, ou então 2 ms de algum atributo, por exemplo. Tá? E aí com 30 pétalas, a gente pode pegar 4 Reibomons, 1 estrela, ou 1 Reibomons, 5 estrelas. No lado, né? Você pode pegar ou 100 cristais, ou então 100 de cada craft, no caso. 100 itens de craft, né? Aqui, com 40 pétalas, você escolhe ou uma Grind, né? Ou então, uma lá que troca o atributo, acho que Enchanted, no caso. Aí, aí é com você. Eu iria de Grind, mas depois eu falo sobre isso. E aqui você pega ou um Reaprisal, 2 Reaprisal, no caso. Ou então, uma runa, sei lá, Violet, por exemplo. 6 estrelas, Legend. Aqui eu fico mais em dúvida. E aqui, com 50 pétalas, você pega ou um Light and Dark, ou então 50 peças de Legendary. E do outro lado, um Devimon, ou 50 peças de Legendary. Tá? E aí acaba. Bom, vamos lá. Até quando vai ficar esse aqui? Vamos ver. Vai ficar até o dia 9 do 5. Tá? Então, temos aí 13 dias para fazer essas quests todas. Dá de boa, tá? Se você for somar aqui, 5 vezes 10, com 10 dias você já pega tudo. Tá bom? Isso se você não fizer essas quests aqui. Bem, o que pegar aqui, tá? Eu acho que isso aqui se encaixa para todo mundo, tá gente? Bom, 100 de Energia, para mim, é melhor do que 300k de Mana. Porque, com 100 de Energia, eu farmo e farmo também esses 300k de Mana aí, facinho, no B12, por exemplo. Ainda posso pegar alguma Runa útil. É um pouco difícil, mas pega. Aqui do lado, 24 horas de XP é melhor do que você pegar os Reibomons. Os Angelmons. Porque aqui, com a XP de 24 horas, você consegue fazer o par nesses personagens. Enquanto aqui, você vai usar só uma vez e acabou também. Entendeu? Eu prefiro os 24 horas de XP. Aqui, com 10 pétalas, eu prefiro os 2 MS, tá? Do que os 75 pedras que tem aqui do lado. Os 2 MS, que são 2 Summons, aqui é só 1 Summa e meio. Aqui, acho que é consenso, né? Você tem 3 Reibomons, você vai precisar de 1, 3 Estrelas Full, para fazer um 4 Estrelas Level 1. Então, Reibomons 4 Estrelas Level 1 é melhor, tá? Aqui é a mesma coisa, né? 150 de Energia, para mim, é melhor do que 500k de Mana. Aqui do lado, se você tiver precisão de cristal, vai com o cristal. Se você quiser Summon, vai com Summon, tá? Eu vou de cristal. Aqui embaixo, cristal, a mesma coisa. Eu prefiro pegar cristal do que pegar Summon. Aqui do outro lado. Eu vou pegar os 3 MS, do que pegar atributo, tá? O de atributo pode ser importante para quando você quer algum monstro específico daquele atributo, mas você sabe que não é bem assim que vem, né? Não é sempre que vem. Na verdade, quase nunca vem. Com 30 pétalas, Reibomons 5 Estrelas. É a mesma coisa do Reibomons 3 e 4 Estrelas lá em cima, né? Você iria precisar de 1, 4 Estrelas Full aqui, para fazer o 5 Estrelas Full. Tá bom? Então, é melhor o 5 Estrelas Level 1. Aqui do lado, a mesma coisa. São 100 cristais. Eu prefiro os 100 cristais. Com 40 pétalas. Aqui. Tanto faz. Qualquer um dos dois aqui. Eu provavelmente vou pegar a para trocar. Agora eu não lembro qual que é a que troca. Você tem que dar uma olhada. Mas eu vou pegar a que troca. Eu acho que é essa pedrinha aqui. Aqui, do lado. Eu provavelmente vou pegar a Runa. Eu sei que vai ser bem Rundle e uma Runa boa. Mas vamos ver. E provavelmente vai ser Swift e não Violent. Porque eu quero... Para mim tem que vir alguma coisa com Speed. Eu estou querendo melhorar a Speed dos meus personagens. Agora, no último. É que o pessoal vai ficar em dúvida. Bom. Acho que vai ficar mais em dúvida ainda. Mas aqui para mim é tão tranquilo pegar. Seria o Light and Dark. O Light and Dark é bem mais caro do que um Legendary. Um Legendary Full. Ele é muito mais barato do que um Light and Dark. E o Dave Moon também é mais barato. É mais caro do que o Legendary. Por exemplo. O Dave Moon você pode colocar... Você pode ocupar a skill de qualquer personagem. Tanto 4 estrelas. Tanto 5 estrelas. Obviamente você vai usar ele mais em 5 estrelas. Certo? E o Light and Dark. O Legendary. Pode vir em 4 estrelas que você já tem. Pode vir em 4 estrelas que você não quer. E o 5 estrelas é aquele negócio. Tipo. É raramente bem. Entendeu? Então. Eu iria de Dave Moon. Tá bom? Eu vou de Dave Moon. Eu não vou pegar o Legendary. Vou pegar aqui o Light and Dark. Que o Light and Dark é muito mais caro. Como eu já falei. Ele é mais raro. Do que o Legendary. Beleza? Então. Isso aqui são as minhas dicas. Para você poder fazer bem esse evento. Tá? Vamos lá. Isso é tranquilo. É só você farmar aí durante o dia. Faz algumas questinhas aqui. Faz 5. Faz as 5 gente. Tá? Não. Não. Não skip esse evento. Ele vai te dar aí um Legendary. Um Light and Dark. E um Dave Moon aí no final. Beleza? Então é isso aí. Deixa aí seu like. Compartilha com seus amigos. Não esquece aí. De ver o link na descrição. Beleza? Então valeu. E até a próxima. Tchau. E aí Umilitário. E aí Obrigado.